A Casa das Tintas jogou lá pra baixo os preços das tintas automotivas. Tiner apenas R$ 37,95. Primer PU somente R$ 27,95. Cobrimos qualquer orçamento da concorrência. Casa das Tintas, melhores produtos e o menor preço do Estado. Fala torcedor Azulino, como em todos os anos, eu faço questão de vir aqui e fazer um balanço de tudo o que aconteceu nesse ano para o Confiança. Sobre a base, sobre as nossas finanças, sobre o nosso crescimento na nossa estrutura. Então vamos bater um papo e esclarecer tudo para o nosso torcedor. Esse ano de 2018, investimos muito nas categorias de base, porque a minha gestão não trata a categoria de base como gasto, e sim como um investimento, um bom investimento, e eu tenho certeza que vai resultar em grandes resultados para o Confiança. A partir do próximo ano, em 2019, já vai ter atletas da base dentro do elenco profissional, e eu tenho certeza que logo, logo teremos atletas negociando para grandes clubes e trazendo uma boa receita para o Confiança. E a certeza que esse investimento está dando certo é com os resultados do MCAMP que conseguimos esse ano nas categorias de base. Aqui estão os troféus que conseguimos somente esse ano. Eu acho que foi o ano que conquistamos mais títulos na categoria de base. Temos troféus aqui no Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-19. E também fizemos, além de todos esses troféus, também fizemos boas apresentações na Copa 2 de Julho, onde chegamos nas quartos finais e neta. Pela primeira vez, também disputamos um campeonato internacional, onde conseguimos o terceiro colocado em cima da seleção de Portugal. Então, é a certeza de que esse trabalho está dando certo. Vamos ter ainda pela frente o Campeonato Sub-18 e a Copa Nordeste, e já garantimos vaga para a Copa São Paulo no próximo ano. Que na Copa São Paulo, eu tenho certeza que faremos uma grande competição e renderá bom retorno para a confiança, porque é uma das maiores competições do país. Nesse ano, completo os cinco anos que eu estou como dirigente do clube. Minha história começou em 2014 como vice-presidente. De lá para cá, me sinto muito honrado, muito orgulhoso. Por todas as conquistas, conquistamos. Em cinco anos de clube, conquistamos três títulos estaduais. Conquistamos o título estadual de 2014, conquistamos em 2015 e conquistamos em 2017. Também conquistamos o único acesso do futebol seripano, que foi o acesso da Série D para a Série C em 2014. Mas não foi somente títulos, temos muito avanço para comemorar. Subimos 32 posições no ranking da CBF. Somos o melhor ranqueado do futebol seripano. Também crescemos número de parcerias com grandes clubes, como Vitória, que cedeu vários jogadores desde 2015 até o ano de 2018. Esse ano, posso citar o atacante, que foi o artilheiro de confiança, que foi o Léo Ceará, que agora está jogando de titular lá no Vitória. Foi fruto de uma parceria que também conquistamos na nossa gestão. Aumentamos a nossa parceria também com o Botafogo. Então, me sinto muito honrado dando continuidade na história da minha família, junto com a história do confiança. Não tem como contar a história do confiança sem citar o nome da minha família. Eu me sinto muito honrado porque, desde os 21 títulos que o confiança tem, 18 sempre teve entregantes da família França. Desde a época do meu avô, passando por meu pai e chegando até a mim. Então, me sinto muito feliz em poder estar dando uma contribuição para que esse clube conquiste cada vez mais. Também temos o que comemorar no avanço da estrutura do clube. Temos um excelente vestiário pronto para receber todos os nossos atletas. Um vestiário que eu me sinto muito honrado em estar levando o nome de Fernando França. Também nessa minha gestão, que eu faço parte como dirigente, reformamos a sala de imprensa, reformamos o departamento de fisioterapia. Esse ano, o departamento de fisioterapia, fizemos uma parceria com o NIT, onde conseguimos diversos equipamentos. Também reformamos o refeitor do clube. Então, temos várias melhorias ao que comemorar na estrutura do confiança. Não é novidade para nenhum torcedor a dificuldade financeira, que sempre teve o confiança. Mas, apesar de todas essas dificuldades financeiras, temos que comemorar. Em dois anos, 2017 até agora, pagamos mais de 430 mil de débitos trabalhistas. Com toda dificuldade, conseguimos pagar isso. Porém, esse ano ainda temos pendências financeiras de salário de atleta, salário de comissão para ser resolvido. Mas, já temos receita garantida para conseguir resolver essas pendências, que é a receita da Copa do Nordeste, onde já solicitamos antecipação para resolver todas essas pendências de 2018. Em 2019, temos um calendário cheio para confiança. Temos o Campeonato Seripano, a Copa Nordeste e o Campeonato Brasileiro. Uma novidade que podemos apresentar para o torcedor é que temos a intenção de mandar a maioria dos jogos no Sabino Ribeiro, na nossa casa. Para poder ter uma receita maior, a despesa no Sabino Ribeiro é muito menor do que a gente jogar no Batistão. Então, por isso, iremos mandar os jogos, a grande maioria, na nossa casa. Conto com você, torcedor. Você que é o maior patrimônio do clube, você que é o maior patrocinador do clube, conto com sua ajuda no Solso Torcedor, conto com sua ajuda, seu apoio na arquibancada do Confiança. Vamos fazer o Confiança cada vez maior. Aproveito aqui para agradecer todo o apoio da torcida Azulino por toda a ajuda que o torcedor do Confiança vem dando ao Confiança. E aproveito também para fazer um convite. Qualquer torcedor que tenha sugestão, que tenha alguma ideia que pode contribuir com o clube, que tenha alguma dúvida, alguma crítica construtiva, a sala da Presidente está aberta. Vamos bater um bom papo em prol do nosso Confiança. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado a toda a nação Azulino. Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança Os operários Teve o bom Obrigado.